Quase 5 mil pessoas trabalham de forma cooperativada aqui no Rio Grande do Sul. O Ministério Público fiscaliza a atuação destes trabalhadores e intervém quando os direitos são ignorados. E quem presta serviços através das cooperativas muitas vezes não encontra vaga nas relações de trabalho tradicionais. Por isso é preciso equilíbrio entre quem busca o serviço e quem o executa. E é o que você vai ver na segunda reportagem da série sobre as cooperativas de trabalho. Esta é a maior cooperativa de serviços de Porto Alegre. A sede parece uma central de empregos. 60 pessoas vêm aqui todos os dias procurar vagas. Muitos dos que conseguem são portadores do vírus HIV ou ex-presidiários. A gente tem super mulheres que são sozinhas. Tem 5, 6, 10 filhos e tem que sustentar. Temos um grupo muito grande de pessoas com vírus do HIV. Algumas não conseguem nem pegar sol, só podem trabalhar de noite. Nós temos um grupo também de 200, 250 pessoas albergadas que trabalham de dia e de noite, têm que dormir nos seus albergues. Nós temos assistência social. Nós temos um grupo muito grande também de pessoas alcoolistas. A nossa estrutura consegue trabalhar com essas pessoas porque a gente fala mesmo a linguagem. Os cooperativados recebem abono natalino, que equivale ao 13º. Mas não tem direito ao auxílio creche e as férias são de apenas 15 dias. E é aí que a relação entre as cooperativas e o Ministério Público do Trabalho encontra uma divergência que parece irreconciliável. Daquelas que lembram briga de casal, os direitos do trabalhador. Há seis meses sem trabalhar, Jéssica não se importa de abrir mão de alguns direitos. Para mim não tem escolha. Eu tenho que achar serviço. Está difícil de achar serviço? Já nesta outra cooperativa de costureiras, a Jussara, que trabalhou a vida inteira com carteira assinada, não está satisfeita. Se eu não produzo, eu não ganho. Entendeu? E até porque aqui tu não tem 13º, tu não tem férias. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que ir juntando para te fazer, né? É aí que o Ministério Público do Trabalho atua. Segundo o procurador, cooperativas que não garantem direitos sociais não podem atuar. Eles na relação cooperativada, eles têm muito menos direitos e muito menos renda do que teriam como empregado. E isso é suficiente para mostrar o quanto é lesiva esse desvertuamento da cooperativa de trabalho aos trabalhadores. Há ainda outro problema. O artigo 5º da chamada Lei das Cooperativas proíbe a intermediação de mão de obra, motivo para mais briga. A lei traz bem claro que a cooperativa que tiver em todos os postos de trabalho um coordenador, ela está sim prestando serviço e não está intermediando a mão de obra e nem está fazendo algo que não possa ser feito. Ela está sim cumprindo a lei e está fazendo seu papel de prestadora de serviço à cooperativa pro seu associado. Esse artigo veio exatamente para tentar frear o desvirtuamento que as cooperativas de trabalho vinham realizando e tentar preservar as cooperativas verdadeiras, aquelas que congregam trabalhadores realmente autônomos, que têm a sua atividade própria, que desempenham a sua atividade por conta própria. Para tentar harmonizar essa relação, até a Assembleia Legislativa meteu a colher. Uma comissão especial formada em 2005, realizou audiências públicas, ouviu autoridades e concluiu que as cooperativas não fragilizam as relações de trabalho. Também recomendou a extinção dos taques. Ao examinar essa matéria numa comissão especial, muito bem analisada a estudar e com muita interferência de muitos pensamentos e orientações e debates que se fez, de que as cooperativas não estabelecem vínculo trabalhista. E então, se não estabelecem vínculo trabalhista, não há um taque a ajustar os procedimentos de cooperativas. As decisões judiciais são, em sua esmagadora maioria, no mesmo sentido da atuação do Ministério Público. E a própria lei das cooperativas, que foi durante tantos anos discutida no Congresso Nacional, ela encampa o conceito central que nós trouxemos, que é de vedar a intermediação de mão de obra subordinada pelas cooperativas. Quem já teve problemas com a justiça também torce pela conciliação. A tornozeleira que Edson carrega é o reflexo da condenação por roubo. Hoje ele faz parte da cooperativa que presta serviços para a Prefeitura. Foi o único emprego que conseguiu ao sair do regime fechado. Esse emprego aqui eu vi que é uma coisa que me fez bem, né, tô legal, né, tô podendo viver a minha vida, né, honestamente, sem fazer maldade pra ninguém. As cooperativas de trabalho movimentaram 128 milhões de reais no ano passado no Rio Grande do Sul. Cerca de 4.800 pessoas tiram seu sustento diretamente delas. São como filhos de pais separados que torcem por um acordo com o Ministério Público. Será que essa história não pode ter um final feliz? O empresário, a Ossernes, o advogado, todos eles podem escolher, se quiserem, quem eles vão defender. Quais interesses, quais direitos. Isso é legítimo, não há problema nenhum. Mas ao Ministério Público do Trabalho, cabe, por norma constitucional, defender os interesses sociais dos trabalhadores, os direitos sociais dos trabalhadores. Então nós não temos essa escolha, nós vamos cumprir a nossa função nesse sentido. Eu luto, eu vou, eu debato, mas eu acho que sempre é bom o diálogo. Eu sou uma mulher do diálogo, eu não sou do enfrentamento. Eu sou uma mulher do diálogo, eu sou 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 do diálogo, eu sou